Continuando as comprinhas da viagem. Eu amo essa marca de coisa pra cabelo. Eu comprei grampo pro meu cabelo, que é loiro. Fica bem escondidinho. E esses aqui de prender o cabelo, esses elásticosinhos que são muito resistentes. Pincéis, gente, eu amo a Tarte pra pincel. Tipo, o meu pincel, um dos meus pincéis favoritos de base é da Tarte. Agora eu comprei esse aqui pra experimentar. E comprei esses dois pincéis da Morphe. Lápis de boca, eu comprei vários lápis dessa marca LA Girl, que são baratinhos e muito bons. Meu, desde que eu tirei minha extensão de cílios, eu estou numa luta incessante por achar um bom rímel. Comprei esses dois aqui dessa marca Essence e esses dois da Bambiline pra experimentar. Por último, gente, olhem esse batom que eu comprei. Eu passei ele, eu falei, tá, vou comprar só porque ele é muito brilhoso. E ele fica rosa na boca. E ele não é rosa.